Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares e hoje eu vou contar pra vocês três das melhores histórias de falaram mal de mim e não imaginavam que eu estava entendendo o idioma. Nós já contamos aqui no canal uma história da minha filha na escola aqui nos Estados Unidos em que um grupo de brasileiros falou mal dela em português não imaginando que ela era brasileira. De onde que eu era e daí eu falei Brasil e daí a menina que me perguntou aqui ficou muito, muito assustada. Esse vídeo é disparado que mais faz sucesso aqui no canal e lá nos comentários tem muitas histórias que valem a pena ser contadas. Então hoje eu escolhi três delas, três das melhores para serem contadas aqui. Se tu contou a tua história lá, quem sabe ela pode aparecer aqui? E se tu tiver alguma história dessas para contar, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faço uma versão 2 desse vídeo. Vamos lá, primeira história. Já aconteceu um caso mais ou menos contrário comigo. Falo um pouco de alemão. Não sou fluente, mas aprendi o básico. Uma vez, quando eu morava em Campinas, fui comer um sanduíche numa lanchonete. Pra quem conhece a cidade, aquela que ficava no meio da praça do centro de convivência no Cambuí, esqueci o nome. O lugar estava cheio e quase todas as mesas estavam ocupadas, mas ainda havia duas livres. Peguei uma delas e pedi meu sanduíche. Pouco depois, chegou um grupo de seis pessoas e pegou a última mesa vaga do lado da minha. Mas cada mesinha acomodava só quatro pessoas e um rapaz do grupo, brasileiro falando português, me perguntou muito educadamente se eu me importaria se dois deles sentassem comigo até vagar outra mesa. Eu disse que eles poderiam sim se sentar comigo sem problemas. E os dois que se sentaram à minha mesa eram alemães, que percebi estavam sendo ciceroneados pela cidade por um grupo de quatro brasileiros. Como eu disse antes, meu alemão não é fluente. Mas entendi o suficiente do papo deles pra saber que eles estavam falando super mal do Brasil e do grupo que estava tão gentilmente mostrando a cidade pra eles. Coisas como, essa gente fala demais, não dá sossego, estou doido pra sair desse país de... Daí pra baixo. Mas fiquei quietinho, comi meu sanduíche. Eles me ouviram falando português com o garçom e continuaram falando cobras e lagartos. Pedi a conta, paguei, me levantei pra sair, virei pra eles e falei com um sorriso cruel. Eu não falo alemão, não sei pronunciar isso. Que significa, agora por favor juntem as mesas e fiquem mais confortáveis. Até logo! E eu tinha tido tempo de ensaiar isso mentalmente. De modo que a pronúncia saiu perfeita, como a de um nativo. Vocês deveriam ter visto a cara deles. Eu poderia jurar tê-los visto derreterem e escorregarem pra debaixo da mesa. Essa história foi contada pelo Goitá F. Vilela Jr. Segunda história, então. Aconteceu algo engraçado com dois amigos meus. Eles são húngaros, mas falam muitíssimo bem o português. Eles estavam no metrô, sentados, conversando em português sobre assuntos de trabalho. Duas senhoras pararam na frente deles, que resolveram ceder seus lugares. Elas começaram a comentar, em húngaro, que era bom ter dois trouxas pra dar lugar a eles. Então, eles começaram a falar, inclusive delas, em húngaro. Elas ficaram tão envergonhadas, que desceram na estação seguinte. Quem contou essa história foi o Almir Sani Moreira. Mais uma história. Comigo aconteceu que, em 2008, fiz parte do coro de apoio para uma companhia italiana de ópera, que veio se apresentar no Brasil. O barítono, que era solista da companhia, era extremamente mal educado e grosseiro. E, em italiano, ficava zombando de nós, cantores do coro de apoio, dizendo absurdos, nos inferiorizando como cantores e mesmo como pessoas. Além de fazer comentários ridículos em relação às mulheres do grupo, rindo até dizer chega. O que ele não sabia, porém, é que eu e uma amiga que eu tinha à época, falávamos italiano e entendemos tudo o que ele havia dito. Ao final, eu cheguei até ele, dei-lhe um aperto de mão firme e agradeci, em italiano, por todos os comentários construtivos e educados que ele havia feito a respeito dos cantores. E aos elogios educados que ele havia direcionado às mulheres do coro. Disse ainda que, mesmo longe do país dele, seria possível encontrar pessoas que também falam italiano. Ele não sabia onde enfiar a cara de tacho e eu achei isso ótimo. Quem contou essa história foi Mebaraki. Então, essas foram algumas das histórias contadas lá nos comentários daquele vídeo. Se por acaso, tu tiver alguma história dessas assim, deixa aqui nos comentários. E se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL